Eu achei essa iniciativa muito importante aqui para o bairro, porque é um bairro afastado do centro, colaborou muito para a minha rotina, porque eu não precisei ir até o centro para poder pegar alguns medicamentos que eu precisava e ainda tirei algumas dúvidas sobre validade de algumas receitas. Então, essa iniciativa vai favorecer muito para a população de Ouro Preto e principalmente para os bairros mais afastados. Obrigado.